Minha gente, na última sexta-feira na região serrana, lá em Venda Nova do Imigrante, o diretor-presidente do IDAF assinou um conjunto de projetos que visa facilitar, simplificar os serviços oferecidos pelo IDAF. Ele está aqui conosco pessoalmente, vai falar sobre esse pacote de opções, de assuntos que serão desburocratizados. É o seu Júnior Abreu. Tudo bem, seu Júnior? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Eu imagino que o que se busca nessas propostas é exatamente dar um impulso na atividade e facilitar a vida do produtor rural, né? Com certeza. A atividade do agronegócio do Espírito Santo é muito importante para o nosso estado. Um terço do PIB corresponde ao agronegócio. E assim, nós precisamos que o produtor possa focar mais na produção e menos na burocracia. Mais naquilo que ele sabe fazer de melhor. Exatamente. Que é o que ele conhece que sabe fazer, né? Então, a gente, nessa linha de trabalho, nós assinamos instruções normativas e portarias na última sexta-feira, que visa facilitar a vida do produtor. Pois é. A gente tem um exemplo prático disso, pelo menos do que eu me lembro aqui, com relação à vacinação contra a febre afetosa, por exemplo. A gente comprová-la hoje é feita de maneira online, né? No formato via internet, o que já facilitou muito a vida do produtor. Agora, esse conjunto de propostas aí, ele vai muito além disso, né? Vai, com certeza. A febre afetosa, nós implantamos no ano passado, né? Implantamos também a guia de trânsito online, guia de trânsito animal online, que é a GTA, para bovinos. Facilitar a circulação, o traslado. É, onde o produtor não precisa ir no posto, ele pode fazer em casa, pode fazer no sindicato rural. Que legal. Então, essa é uma outra coisa. Nós também estamos implantando o sistema de concessão do serviço de inspeção animal. O que é isso? Nós hoje, todo o abate, em todas as 19 unidades que nós temos no Espírito Santo, que tem o CIF, o IDAF faz essa inspeção. Nós vamos tirar, nós temos 50 profissionais nesse trabalho, nós vamos tirar esses profissionais de dentro desses estabelecimentos, vamos colocar para atender o produtor e vamos fazer a concessão do serviço. Para agilizar muito mais. Exatamente. A ideia é agilizar, é facilitar, porque assim, senão o próprio produtor, ele fica preso às questões burocráticas do próprio Estado. A disponibilidade de tempo, de agendamento dessa inspeção. Eficiência da máquina, né? Imagino. Agora, como é que funcionaria, seria um contrato que o governo teria com essas empresas que fariam a inspeção? O governo vai publicar um edital, vai fazer o credenciamento de empresas que teriam que atender vários preceitos para ela ser credenciada. Dentro daquelas empresas que sejam credenciadas, os frigoríficos e abatedouros escolhem, para aquelas empresas, uma que pode atender a ele nessa parte da inspeção. Obviamente, nós vamos continuar com a parte de auditoria e fiscalização, que é uma atividade nossa, indelegável. É, e vocês ficariam com um trabalho macro, um trabalho como um todo, né? Exatamente, com certeza. Que joia. Agora, dentre os serviços, né, que são inúmeros, como o senhor falou, o que o senhor destaca, assim, como preponderante, né, como mais importante nesse pacote, que deve trazer realmente um avanço nesse quesito? Eu vejo, primeiro, a gente lançar a guia de trânsito animal, que é um complemento da que nós lançamos em setembro, para aves e suínos, né, que a partir de agora também, a guia de trânsito animal para aves e suínos também vai estar na internet, online. Bem simplificado. Bem simplificado. A ideia, assim, é tirar essa atividade dentro do nosso escritório para facilitar a vida do produtor. Nós temos um ganho muito grande, que é a questão do secador de café. O secador de café, hoje, o licenciamento demora muito. Demora por um ano, um ano e meio. O produtor fica ali naquela guia. Exatamente, porque dependendo disso, né, e a ideia nossa é o quê? Nós, com a instituição normativa, esse licenciamento do secador de café vai passar para um mês, um mês e meio. Mas, assim, limitado a seguinte coisa. O secador de café, até 15 mil litros, fogo indireto e usando lenha. Tem algumas condicionantes. Tem essas condicionantes aí, que é o primeiro passo que a gente está fazendo. A ideia é avançar ainda mais. Olha que bacana. Mas, nessa primeira parte, nós vamos fazer dessa forma. Então, assim, nós saímos de um ano e meio para um mês, se tiver tudo certinho. É, vai agilizar e muito o trabalho do produtor, né? Com certeza. A gente não está precisando ali fazer esse processo de secar. A gente vive um problema muito sério aí, né, essa longa estiagem que atinge a nossa região. E, claro, agilizar esses processos sempre é muito importante. O senhor falou do licenciamento do secador de café. Tem outra medida também interessante, né, com relação ao trânsito, a guia de trânsito de aves e suínos. O senhor falou que, na própria internet, lá, o produtor vai poder acessar esse documento de maneira bem prática, bem objetiva. O responsável técnico dele pode fazer isso com maior tranquilidade, facilidade. Não deixar de fazer isso no bloco, que é hoje, né, para usar a internet, que é muito mais rápido, mais seguro também, né? E são meios já usados em outros setores, em outros órgãos, que estão indo muito bem e que certamente vem trazer um ano. Sim, com certeza. A ideia nossa, assim, é inovar. Não precisa inovar, fazer isso. Você falou bem aí quando você fala que a questão da crise hídrica que nós estamos vivendo. Nos últimos três anos, está chovendo a média, a metade da média dos anos anteriores. Então, assim, o governo do Estado do Espírito Santo, o secretário Tassiano, tem que estar muito antenado nisso, o governador Paulo Arturo, em fazer o quê? Facilitar a vida do produtor para que ele possa produzir, se Deus quiser, que venha as chuvas, né, para ajudar a gente nisso aí. Sr. Júnior, a agroindústria caprichaba, falando dessa questão da seca aí, ela vem sofrendo muito e o senhor até me trazia um número aí que dos 78 municípios caprichabas, boa parte, a maioria, né? 61. 61? 61, a principal atividade é o agronegócio. É o agronegócio, quer dizer, é uma força enorme no nosso Estado, né? Sem sombra de dúvida. Aqui, em anos, o ano passado, por exemplo, a balança comercial e durante esse ano também tem se sustentado aí positivamente com a força da agricultura de modo geral, né? Agora, quem depende do milho, por exemplo, algumas atividades da agroindústria, né, para ração animal, a partir de quando o senhor acha que vai poder, por exemplo, se beneficiar dessa importação do milho argentino, que vem com um preço menor, com incentivo do governo do Estado? É, o governador já enviou um preço de lei para a Assembleia, já foi aprovada a lei e já está valendo a isenção para poder importar o milho sem imposto. É, a gente teve até uma comitiva com o próprio secretário Tassiano, né? O secretário Tassiano participou. Foi a Argentina e tudo mais. Exatamente, foi um grupo de empresários, né? Assim, está se trabalhando tentando, assim, minimizar o sofrimento do produtor, que não é fácil. É, porque para assimilar esse impacto, é um impacto coletivo, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Já tem um cenário econômico já difícil no país, mas é essa questão da seca. Muito bem, quem quiser, de repente, saber mais informações sobre esse pacote de medidas que o IDAF está implementando e já vai colocando em prática daqui em diante, pode certamente procurar o escritório mais próximo, eu imagino, né? Ou acessar a própria internet. Pode procurar o nosso escritório aqui, aqui em Linhares, pode procurar a internet, toda a legislação que está sendo colocada lá, né? Então, assim, e deixar muito claro, Cláudio, os avanços que nós estamos conseguindo são avanços dialogando com o setor produtivo. Que bacana! Os produtores têm colocado algumas deficiências dele, o que eles estão precisando, e nós estamos tentando. Como órgão, que eu entendo que seja indultor do desenvolvimento sustentável, e é bom relatar isso, todas essas medidas que estão acontecendo, a simplificação da agroindústria, que vai facilitar também um pouco mais, né? Todas essas medidas, elas visam o quê? Facilitar a vida do produtor, mas em momento nenhum nós estamos abrindo mão da segurança, da qualidade, do meio ambiente, muito pelo contrário, nós podemos conciliar as duas coisas, simplificação, menos burocracia e mais trabalho e mais produção. O senhor acredita que a gente possa ter até, inclusive, empreendedores que até se animem e possam ampliar os seus negócios ou abrir um negócio nessa área também, em função dessas facilidades? Essas ações que a gente está fazendo, a gente está percebendo que já está dando resultado. Porque, por exemplo, lá atrás, nós simplificamos o licenciamento de barragens. Em 2013, foram 200 barragens. Em 2015, 1.300 barragens essenciadas. Em 2016, já tem 1.500, então, assim, até maio. Então, o que nós fizemos? Até um hectare é declaratório para você fazer a barragem. De um a dois hectares, você pode fazer no nosso posto aqui do IDAF, no próprio município. Entendi. De dois até quinze, nos quatro regionais que nós temos ao longo do Estado. Então, somente acima de 15 hectares, que é uma grande barragem, que aí faz no IDAF central. Então, a ideia mesmo, assim, é facilitar e todas as ações que estão saindo, assim, ouvindo os produtores, ouvindo o setor organizado, a gente tem conseguido avançar e tem entendido que é possível avançar sem abrir mão na segurança. E, se Deus quiser, isso é um processo contínuo. Tem várias ações que a gente está fazendo agora mesmo. Nós vamos implantar a permissão de trânsito vegetal, que é o PTV online também. Olha só. Que nós vamos, então, assim, para circular com vegetal, você precisa emitir um CFO e um PTV. Hoje, é feito dentro do posto do IDAF. O RT vai poder fazer em casa, com a mesma comunidade. O online ali, computador em casa, tranquilamente. Se Deus quiser, nós queremos tirar de dentro do nosso escritório 50% da atividade burocrática administrativa. Que bacana. Desafogar o trabalho vocês querem. Com certeza, com certeza. Muito bacana. O próprio secretário Tassiano está indo em Ares nesta terça-feira, junto com o governador, vem para o lançamento de alguns projetos, inclusive participando do evento da Abrapex, né? Esse prêmio produtor do ano aí, incentivando os produtores aí do papai aqui na região. E nós aqui agradecemos a presença do diretor-presidente do IDAF, Abreu Júnior, participando conosco. Obrigado pela presença, Júlio. Eu que agradeço, claro, a oportunidade de estar aqui, aqui na cidade de Linhares, dizer que estamos à disposição, nós pudermos, para poder avançar em prol da nossa agricultura capixaba, nós vamos estar juntos e... Que bacana. Esse diálogo é muito importante, né? Com certeza. Ouvir o setor que precisa. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Cláudio. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você aí pode nos ajudar também a fazer o nosso telejornal. Sugestão você pode mandar para o número do WhatsApp que está aí no seu televisor. É o 998-506060. Reveja esta entrevista nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares e também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri